No Senado haverá o lançamento do livro diário de uma repórter no Pantanal com o apoio do senador Nelsinho Tradi, que é uma grande referência na área do meio ambiente. O senador Nelsinho é um amigo de longa data, desde quando ele foi prefeito lá em Campo Grande e sempre se preocupou muito com a questão ambiental, principalmente na área urbana, na mobilidade urbana, nos parques lineares, a gente sempre conversou muito. E eu reuni os meus inscritos em 26 anos de trabalhos como repórter, jornalista, para a TV Globo, eu fiz muita reportagem para o Jornal Nacional, para o Globo Repórter, para o Fantástico. E nessas minhas andanças eu sempre escrevi muito sobre aquilo que eu conheci, as pessoas que me ensinaram sobre o Pantanal, as comunidades tradicionais, os territórios indígenas, os pantaneiros, os pesquisadores, e reuni isso num texto a convite do documento a Pantanal. E aqui não é a minha história, é a história de 26 anos percorrendo esse bioma que é a maior planície alagável do planeta e que a gente ama. Eu acho que não existe no nosso país alguém que tenha uma vivência tão forte com o Pantanal como a Cláudia, porque quando a gente vê uma reportagem, você vê aqueles poucos minutos que a pessoa acaba produzindo e trazendo até você. Mas esses poucos minutos equivalem a dias de produção, a ficar lá, conviver com a dificuldade, a passar os problemas com o clima, com a seca, com a queimada, com a enchente. E a Cláudia soube muito bem colocar isso num livro, através de um diário que ela produziu, junto com as reportagens que ela fez. Então, eu entendo que, para nós aqui do Senado, seria uma oportunidade ímpar trazer a Cláudia para que ela pudesse levar aos senadores, ao Brasil todo, um pouco dessa rica experiência que é a vivência dela como repórter no Pantanal. Então, você está convidado amanhã, a partir das 16 horas, no Salão Negro, onde nós vamos fazer o lançamento desse livro. A CIDADE NO BRITAGO A CIDADE NO BRITAGO A CIDADE NO BRITAGO Legenda Adriana Zanotto